Bom dia. É 1880 a rota, né? Pô. Certo. Como é seu nome? Domingo. Domingo. Seu Domingo, quanto é essa junta de boi aí? Eu pedi em dez nela. Pedi em dez. Pedi em dez. O senhor é de onde? De flores. De flores. Certo. Mas o meu nome mesmo completo e correto é Manofeira dos Santos. Tá certo. Mas é conhecido como Domingos, né? Sim. Certo. Tá toda feira aqui ou não? Toda feira tô aqui. Quer deixar algum número de contato pra alguém lhe ligar? Se tiver interesse nada nos boi. Não sabe nome de cabeça, né? Tá bom, tá certo. Obrigado, viu, seu Domingo. Como é teu nome? É Fábio. Ô, Fábio, quanto é? Seis e duzentos. Seis e duzentos, tá juntinha. Sou de onde, Fábio? Sou de afogado. Já mança pronta de carro. Mança pronta de carro. Isso. Certo. Ô, Fábio, tá rachando boa a feira hoje ou como é que tá? Mas tá bom. Graças a Deus eu já vendi e eu tô satisfeito demais. Graças a Deus, né? Tenho que agradecer a Deus por tudo. Só falta esses aí. É, se Deus quiser. Eu creio em Deus primeiramente que ele vai enviar o comprador já já. Já já. Amém, amém. A gente tem que crer, né? É verdade. Ô, Fábio, tu quer deixar algum contato pra alguém te ligar? Não, não precisa não, meu irmão. Porque tu só tem esses aí. Eu vou dar mais na feira aqui. É, toda quarta tá por aqui, né? Toda quarta, toda quarta. Tá bom, obrigado, viu? Jô, é, meu irmão. Obrigado. Obrigado, você também. O teu nome? Abel. Abel. Ô, Abel, tu sou de onde? Quixaba. Quixaba. Ô, Abel, tu tá pedindo pote na vaca? Quatro quinhentos. Com um bezerrinho, né? Quatro quinhentos. Ela tá dando quantos litros de leite, Abel? Cinco litros. Cinco litros. É. Tá vendo? Obrigado, viu, seu Abel? Obrigado. Boa sorte aí na venda, viu? Valeu, Deus. Obrigado, meu amigo. Quanto é esse aparelho bonito aí, Jô? Oito quinhentos. Oito quinhentos. Já é massa? Massa pronta. Massa pronta. Aí, mansinha. Sou de onde? Carnaíba. Carnaíba. Certo. Quer dar algum número de contato pra alguém te ligar? Quer dar algum número de contato pra alguém te ligar? Interessar, né? Não? Certo. Bom dia. Como é teu nome? José Paulo. José Paulo. Tá pedindo quanto, José Paulo? Oito mil. Oito mil na junta. Sou de onde? Sertânia. Sertânia. Ximaria. Também tem que tá ligado, né? Tá bom, obrigado, viu, meu filho? Deus te abençoe aí que tu venda. Bom dia. E aí? Tá pedindo quanto aí no bichão? Quatro e duzentos. Certo. Quatro e duzentos o bichão aí. Vem cá, liga. Olha. Ha! Bom dia. Tá pedindo quanto tá aí, galera? Dois quinhentos e cinquenta. Dois quinhentos e cinquenta é uma agarrota, é? É. Uma agarrota, dois quinhentos e cinquenta. Sou de onde? Sou de São José do Egito. São José do Egito. Tá só com ela hoje? Não, tinha mais, mas já vendi. E foi? Tá achando boa a feira hoje ou não? Tá boa. Tá boa. Primeira, obrigado, viu? Boa pra mim. Certo. Quanto tá isso aqui, jovem? Quanto é que tá? Dois quinhentos e cinquenta. Mil trezentos e cinquenta. Dois quinhentos e cinquenta. Ô, junta bonita. Quanto tá esses bichos aí, bonito? Tô pedindo oito quanto deles. Mas tem o preço de vender. Oito? Yeah. Tem o preço de vender. Como é o nome do senhor? Francisco. Francisco. É de onde, senhor Francisco? Pra gente. Pra gente. Pra gente de Tabira. Pra gente de Tabira. Quer deixar algum número de contato, senhor Francisco? Pra alguém ligar aí se interessar os bois? Quer deixar o número de contato pra alguém se interessar ligar pra você? Tá bom, tá certo. Primeira. Bom dia. Como é teu nome? Leonar. Ô, Leonar, é quanto esses bichos aí? Dois quinhentos. Dois quinhentos, Leonar. Sois de onde, Leonar? Tabira. Tabira mesmo? E a feira, tá boa? Tá boa. Tá boa, né? Tá boa, né? Tá boa. Deixa o prato e passar lá. Como é teu nome mesmo? Nildo. Ô, Nildo. Quanto, tá pedindo quanto aí, Nildo? Cinco mil. Cinco mil? Uns três? Não, só os dois. Só os dois lá. Quanto é esse garrotinho aqui? Isso aí é dois quinhentos. Dois seiscentos. Dois seiscentos. E a vaca com o outro lá é? Essa aí não é minha. É não? Sim, o teu é só a juntinha, né? Certo. Primeiro, Nildo. Obrigado, vice. Sois de tapetinho, né, Nildo? Valeu, Nildo. Valeu. Tá pedindo quanto nos bezerrinhos, Galito? Aquele branco ali de cabrejo. Três pontos. Três pontos. De bezerrinho ali, foi? Aquele de cabrejo vermelho, não foi? É, aquele de cabrejo vermelho ali. Aí os outros é... Os rapazes compram e mandam que ele levar. Sei, eu sei, entendi. Ele carrega gado. Sois de onde? Sou do Sítio Monseca. Unicipe de Itabira mesmo, né? Valeu, obrigado, vice. Valeu, cara. Como é o nome do senhor? Vem pra cá, pra nós conversar. Como é o nome do senhor? Expedito. Expedito. Tá pedindo quantos expeditos? Tô pedindo dois oitocentos, esse preto. Dois oitocentos no preto e nesse de cá, mais pequeno? Essas duas pequenas, três e quinhentos. Três e quinhentos. O dois oitocentos é quanto? O dois oitocentos é quanto? O dois oitocentos é quanto? O dois oitocentos é... O dois oitocentos é... Dois oitocentos, né? Tá certo. Já enjeitasse quanto no... Tava dizendo ali? Dois oitocentos no grano. No grano, dois oitocentos tu enjeitasse, né? Dá pro dois oitocentos, né? É só pra procurar, velho. Tá certo. Valeu. Valeu. E aí, Betão? Tranquilo. Bom dia. Como é teu nome? Meu nome é Carlos Alberto Santos. Fala Alberto Santos. Você é de onde, Carlos? Sou de Venturosa. 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 Tá aí, tá com esses bichinhos aí. É, eu tenho que ter uma parrinha de aqui. Quanto? Quanto, seu carro? Esses boi, as três é a parrinha de... Quanto é os três boi, mira? É, mira. Esses três boi é quanto? Três boi. É dezoito mil os três boi, é? É dezoito... Dezoito, é? Dezoito mil os três boi. Dezoito, dez oito, três boi. E essa, essa aí? Essa aqui é um boi também. É quanto? Ainda é por três e quinhentos. Três e quinhentos. Três e quinhentos. Esse grandão aí, bonito aí. Esse grandão já fechou os três, já. Essa ali é a nuvia. A nuvia é seis e duzentos. Ô, nuvia boa, viu? Seis e duzentos aquela nuvia. Tá mojada? Não, é pra matar. Pra matar. Tá gorda lisa, não tá? Pra gorda lisa. Quanto? É seis mil e seis e duzentos. Seis mil e seis e duzentos. A pedida, né? É, pedida. Tá certo. Esse boi aqui é três e quinhentos, ele tá montando no outro. Esse três e quinhentos, ele tá montando no outro. Esse aqui é cinco contos. Cinco contos. Tá de quanto a rouba, tu sabe? A rouba do boi é três e duzentos contos. Trezentos contos, né? É. Certo. O boi tá de uns e de cinquenta, uns e de sessenta. Três e duzentos contos é ele que quer vender. Dois e duzentos contos. E é. É. Dois e duzentos e cinquenta contos. É. Deixou de fornura contos, essa garguna. Dois e duzentos e cinquenta contos. Dois e duzentos e contos tem um patinho, visto? E é, rapaz? Dois e contos tem um patinho. E é. Ele quer vender essas vacas ré-maga dele aí. A trezentos contos. A trezentos contos. A nuvia dessa é maga, filho. A nuvia tá gorda, rapaz. A nuvia tá gorda, rapaz. A nuvia tá gorda. Vaca ré de mais de duzentas cria. Eita, peste. Tá certo. Eu tenho a ver porque eu botei ponta nele. Depende muito do boi. Depende do boi. Se o boi for magro, pra cima, né? Eu tenho a ver porque eu botei ponta nele. E é? Botei ponta nele. Ah, ele tá zangado com você. Eu, velho. Eu deixei, rapaz. É porque ele tem um corre-boa lá. E foi? Ele tem um corre-boa lá em 21, eu vou pra lá, pá. E é? É oitenta e sete, né? É oitenta e sete, é. Aí tem um nove, né? É. Aí diga. É. Nove e um. É. Nove e um, vinte e um. Vinte e um. Trinta e quatro. Trinta e quatro. Zero seis. Zero seis. Pronto. São de Venturosa, né? Venturosa, Venturosa. Pronto. Quem quiser, quem de lá de Venturosa, ou o próximo de lá quiser ligar, né? É. Você tem mais bicho lá, não tem? Tem, tem. Tem, ó. Pronto. Aí entra em contato e procura os preços, né? Não tem. Tem vaca de leite, tem tudo. E é? Quanto é que tá as vacas de leite lá? Uma leite boa é sete, quinhentos, oit mil conto. Sete, quinhentos, oit mil depende da vaca, né? Eu tenho uma leite de sete, oit mil conto, a capeta tem ali. Tá amarrado ali na seca ali. E é? Quer me mostrar lá? Esses dois carros. Tá impedindo quanto neles? É, dez e quinhentos. Dez e quinhentos, os dois. Sete. Sete. São monstres de carro. Monstres de carro. Monstres de carro. Monstres de carro. Monstres de pronto. E a vaca? Vamos olhar a vaca. É sete conto. Sete conto essa vaca quando aí, né? Ela dá quantos litros de leite? Tá dando quatorze, quinze no dia. Quatorze, quinze. É, nas duas tiradas. Nas duas tiradas, né? Nas duas tiradas, bem cedo. De sete a nove, nove, dez bem cedo. Nove, dez bem cedo. Tá rendo? Aí o bezerro dela, cadê? O bezerro dela tá aqui. Olha a água, geladinha, geladinha, olha. Olha o bezerrinho dela aqui, ó. Olha o bezerrinho dela lá. Tô vendo, tô vendo. Tô vendo aqui. Certo. Certo. Obrigado, viu? Valeu, amigo. Obrigado mesmo. Valeu. Valeu. Bom dia, meu patrão. Quanto é que tá teus carneiros? É melhor, é o menino. É. Sabe quanto ele pede, não? Não. Ó os carneirão bonitos aqui. Bom dia, jovem. Tá pedindo quanto nessas cabras aí? Não, tô pedindo? Sim. A maioria é 320. 320 é um boda, é? Não, é uma cabrita. Uma cabrita. E essa aqui? Isso aqui é 600. 600. Isso aí de onde? São Zé do Egito. É. É passar lá no YouTube lá, tu pesquisar aqui, ó. Obrigado, viu? Obrigado, viu? Obrigado. É muito cabelo, não. Obrigado, viu? Bom dia, galera. Tá pedindo que pode estar aí na cabritinha. E aí, cabritinha a filha dela, né? 350. 350. 350. Vê se que vendei. Vê se que vendei. 350, doutor. É, 350. 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 Tá pedindo quatro, galera, nesse? 1,500? 1,500. Não morde, né? Tem quantos aí? Seis. Sete. Quanto é a galinha, galera? 35. É frango, é que tem aí? Frango e galinha. Bom dia Tá pedindo quanta aí Quanto é? 450 Desses aqui é teu também? É quanto eles? 600 600 os carneiros Obrigado, valeu 250 o baldinho lá 250 o baldinho Quanto é os ganhos, Calê? 402 E é um casal, né? É coisa linda, né? E foi? Já tupicou aí Você compra ou estão vendendo? Pra vender 402, né? Tá vendo? Coisa linda, né? Enfeitar uma chave Olha o bicho metendo o bico aí Agora vamos fazer uma pesquisa de preço aqui na Nos boi aqui É... Quanto é que tá teus bicho aí? Bicho Quanto? Um pelo outro é 3,200 3,200 Um pelo outro, certo Como é teu nome? Vai escolher a pareia 7 mil 7 mil a pareia 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 3,500 3,500 aí Cada um Vocês sabem o preço da rouba hoje? Aqui Ela varia Na faixa de 300 310 E é, né? Depende do boi gordo, né? Vem falar que não é louro gordo É até 320 320, né? Certo Obrigado, viu? Obrigado Bastante bicho aqui, galera Mas tem... Corroca não tem dono O pessoal sai pra tomar café Olha a bezerra bonita ali Quanto é esses bezerras ali? 6 mil 6 mil 6 mil 6 mil 6 mil, pronto Boa Quanto é esses bezerras aí, Galil? Quanto é que tá? Tá pedindo quanto nesse? Nesse brancão aí 5 mil 5 mil 5 mil E nessa vaquinha ali? Essa vaquinha aqui 5 mil também Qualquer uma das vacas É, é, qualquer uma das vacas Tá com bezerra, é? Tá com bezerra É com bezerra também? É, com bezerra Certo 5 mil E esses garrotinhos aqui? Esse garrotinho é 6 mil a junta 6 mil a junta, né? Tem o preço de vender Tu é de onde? Você tá aqui mesmo, Tabira E é? Tem algum contato pra alguém te ligar? Tem Diga aí o número 99 99 64 64 09 09 08 08 É 87, né? É 87 Como é teu nome? É, Janilson Tá certo, Janilson Quem quiser vai te ligar aí, viz? Tá certo O teu nome? Givanildo Aboiador Givanildo Aboiador Faz quanto tempo, Janilson? Tá na profissão aí? Faz 23 anos, pô 23 anos Tu é de onde? Sou de Monteiro, mas moro em Caruaru, Pernambu E é? É Aí tá aí vendendo um CD aí, tuado, é? Rapaz, o seguinte é isso Eu tô vendendo um CD Tô vendendo um DVD Divulgando a nossa cultura Certo 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 É a nossa calvalgada É a vaquejada É as pegas de gado no mato Certo E hoje eu tô fazendo uma visita aqui na feira de Tabira A feira Uma feira bem organizada Uma feira que todo mundo Lá vem um boi ali, pera aí A boi é boi A boi é boi ali, pera aí